Lula foi eleito presidente pela terceira vez neste domingo e vai ter como um dos principais desafios encarar um congresso que tem a oposição como maioria. Vamos conversar mais uma vez ao vivo com a Yasmin Costa que vai trazer os detalhes da informação pra gente. Yasmin, o que esperar desse novo cenário, hein? Yasmin? O grupo ali aliado do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve ter uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, pra tratar de pautas prioritárias e também mostrar que o governo está aberto para agregar Lira a esse novo governo a partir do ano que vem. Outro encontro que também deve acontecer entre os aliados de Lula e integrantes ali do Congresso Nacional é um encontro com o senador Marcelo Castro. Por quê? Porque ele é o relator geral do orçamento de 2023 e eles querem ali costurar possibilidades pra garantir o Auxílio Brasil no valor de 600 reais e querem inclusive saber se existe o recurso adequado, de onde vai sair. Essa também é uma articulação. Outro ponto super importante que não envolve ali diretamente o Congresso Nacional, mas que pode trazer uma ajuda para Lula dentro do Congresso são os estados. O novo presidente da República tem pelo menos 11 governadores alinhados à política dele, mas tem 14 fazendo oposição. E essa questão dos estados também pode ser uma moeda ali pra ajudar a pressionar o Congresso Nacional pra pautas que interessem ao próximo governo. Lula tem dito nos primeiros discursos e antes mesmo de ganhar como novo presidente da República, ele já disse que uma das primeiras coisas que ele vai fazer em janeiro é fazer uma reunião com todos os governadores independentes. Independente se são da base ou da oposição pra tentar construir uma agenda aí de coalizão com todos os estados, o Distrito Federal, pra que eles governem junto com pautas ali prioritárias não só pra União, mas também pros estados. Perfeito. Agora Yasmin, ainda falando do Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco falou sobre o próximo governo, não foi? Foi, falou sim, Daniel. Ele confirmou que entrou em contato com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pra prestar ali pra dizer, parabenizar o novo presidente pela eleição e até pelas redes sociais. Pacheco disse o seguinte, abre aspas, que Lula encontrará no Senado toda a colaboração com a devida interlocução democrática para resolvermos os reais e urgentes problemas enfrentados pelos brasileiros. Ou seja, Pacheco já sinaliza que vai ter uma boa relação com o executivo no próximo ano.